A princesinha do Agreste, a capital do forró, terra do maior e melhor São João, da arte do barro e do mestre Vitalino. Caruaru agora também é terra do sinal digital, junto a Bezerros e São Caetano. Em 90 dias, a Seja Digital realizou 369 ações para que o sinal digital chegasse em centenas de domicílios nas três cidades, tanto na área urbana quanto na área rural. Foram cerca de 240 pessoas de mãos dadas nessa grande ciranda para a digitalização na regional Caruaru. Para que tudo isso acontecesse, a Seja Digital se reuniu com prefeituras, lideranças religiosas e comunitárias, emissoras de televisão, jornais impressos, rádios e varejo. A Associação dos Moradores do Bairro da Rendeira sente-se contemplada pelo trabalho e o sucesso alcançado. Nessa articulação integrada, a Associação Comunidade e a Seja Digital. O Seja Digital e a Igreja Católica firmam uma grande parceria, pois tanto o Seja Digital como a Igreja querem fazer com que as pessoas sejam informadas, sejam comunicadas da melhor forma. A população ficou muito satisfeita e a gente só tem a agradecer a parceria da Seja Digital com o município de São Caetano. A gente conseguiu executar todo o nosso plano de ação, o plano de ação que foi costurado a várias mãos, conseguimos êxito e aí está o sucesso final aqui do município de Bezerros. A Caruaru agora é digital e agora mais de 60 mil pessoas receberam através das mãos da Seja Digital o kit que vai permitir que eles continuem assistindo a toda a sua programação agora pela TV Digital. Em 30 caravanas da TV Digital nas escolas públicas municipais, levamos ações recreativas para 14 mil crianças e adolescentes com a informação de mudança do sinal analógico para o digital. Nos pontos de retirada, foram cerca de 85 mil pessoas beneficiadas com a distribuição do kit digital gratuitamente. Durante o feirão, mais de 10 mil atendimentos foram realizados e mais de 6 mil equipamentos como conversores, antenas e TVs foram vendidos, além, claro, da orientação passada pela equipe da Seja Digital. Um verdadeiro multirão foi nas casas para realizar a instalação do conversor digital. Foram realizados cerca de 150 multirões com 17 mil e 500 instalações gratuitas. A princípio eu pensei que ia perder a televisão, né? Porque eu não tinha conhecimento desse Seja Digital, né? A princípio quando começou saindo, né? Que ia acabar o sinal analógico. Então eu fiquei pensando, poxa, vamos perder a televisão, né? Fizemos agendamento e graças a Deus consegui o kit, foi ótimo, a TV ficou muito boa. Dourou muito, né? Porque pelo menos a televisão ficou mais limpa, né? Ficou melhor para a gente assistir. A gente chegava na casa das pessoas para fazer a instalação, chega a gente e via os brilhos nos olhos das pessoas, da alegria de elas poderem continuar assistindo seu canal digital, sua televisãozinha que está lá, que já estava quase sem funcionar. E a gente chegar e deixar uma imagem limpa para eles assistirem. E eles ficaram muito felizes mesmo. Bom mesmo foi para quem passou a ver TV com muito mais qualidade e ainda ganhou um vale compras no valor de 2 mil reais através da campanha de instalação premiada. Chegou numa boa hora, quase perto do meu aniversário. Foi um presente muito bom. Estou muito feliz e ainda tenho um pedacinho de dinheiro para me gastar no final de ano. Vou gastar, vou comprar o restinho de roupa no final de ano. Maravilhoso. A Seja Digital mudou a vida de muita gente por onde passou. Foram 88 postos de trabalho gerados na Regional Caruaru. A gente teve como prioridade a contratação de mão de obra local. É importante que as pessoas que fazem parte desse município, conhecem a história desse município, estejam juntas conosco para fazer esse trabalho. Depois de Recife, região metropolitana, no estágio de Pernambuco, chegou a vez do Agreste. Trabalhar na Regional Caruaru levou um aspecto importante do ponto de vista desafiador, tendo em vista que começamos com o índice de digitalização de 62%, tendo como desafio a chegar aos 90%. Além do mais, o território local é composto por uma vasta área rural, o que adensou um pouco em termos de atividades para poder chegar a toda a população. Para isso, precisamos ou ativamos toda uma rede local para que esse trabalho realmente fosse consolidado, atingindo mais de 100 mil domicílios nos três municípios. Porque a missão da Seja Digital é não deixar ninguém para trás. E o processo de incluir digitalmente quem mais precisa foi um trabalho, de fato, fundamental para que chegássemos ao sucesso que foi trabalhar aí com toda a população de Caruaru, Bezerros e São Caetano. A partir de agora, 155 mil domicílios de Caruaru, São Caetano e Bezerros deram adeus ao sinal analógico e as boas-vindas à Era Digital.